Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um BCD ESG. Comigo hoje, João Paulo Piccolo, CEO da Nuremerg MES Brasil. Seja muito bem-vindo, João. Legal, obrigado pela oportunidade. Vamos falar de eventos? Vamos. Como é que está o mercado? Muito bom, muito bom. Eu acho que pós-pandemia o mercado cresceu muito. Acho que as pessoas não aguentavam mais ficar nas telas dos computadores. Então tinha uma demanda reprimida para as pessoas se reencontrarem novamente. Como eu disse, ninguém aguentava mais reuniões longas no computador. Então quando você tem a oportunidade de encontrar o seu amigo, o seu cliente, o seu parceiro de negócios em um evento, esse momento ganhou muita força. Então a gente percebe, desde o início de 2022, pós-pandemia, uma crescente muito forte no setor como um todo. Foi necessária uma reformulação específica desse setor? Como é que funciona? Porque a gente olha hoje o modelo, o formato híbrido, que permanece em termos de trabalho. Em termos de evento, a gente também olha para o híbrido? O presencial sofreu alguma alteração significativa? Não, na verdade não. Muito foi falado no início de que os eventos iriam acabar. E aí num segundo momento, a gente queria ter eventos mais no formato híbrido, como você mesmo disse. A gente percebeu, ao longo desses meses, que o presencial é incrível. O ser humano é gregalho, ele precisa do toque, ele precisa do face-to-face. E a gente percebe que tudo isso que foi dito no início acabou ficando no passado. Então os eventos presenciais ganharam muita força. É óbvio que depende também do formato do evento. Por exemplo, uma exposição, uma feira de negócios, tem que ser presencial. Vou te dar um exemplo. Uma máquina que um expositor quer ir a vender, você não vai colocar isso na tela de computador. Você leva para a feira para o pessoal visitar, ver, entender a tecnologia. Já o formato de conteúdo até pode se pensar num formato híbrido, onde você também tem as pessoas assistindo presencialmente, como também de forma digital. Desafios para o Brasil, frente a esse mercado. A gente olha para as questões regionais que se diferenciam. Não sei se o Polo a gente considera mesmo o Sudeste, São Paulo mesmo, esse eixo São Paulo-Rio. Como é que é essa análise? São Paulo ainda é o principal player. Eu diria que 90% dos grandes eventos, as grandes exposições, acontecem na cidade de São Paulo. Você tem eventos, sim, que acontecem na cidade do Rio de Janeiro, mas um número muito, muito inferior em relação a São Paulo. E depende muito da região, ou melhor, do polo industrial. Posso te dar um outro exemplo. A gente tem uma feira da indústria de calçados que acontece em Porto Alegre, porque o polo calçadista é importante na região. Então, a gente acaba levando essa feira para aquela região. Como também tem, no Sul, eventos do mercado têxtil, que também é um outro polo. Então, depende também um pouco dessa dinâmica. Mas, voltando, a grande maioria ainda acontece na cidade de São Paulo. Tem indústrias que demandam mais, João, em termos de organização de eventos? Você falou agora de calçados, cosméticos, medicina? Tem, tem. É engraçado, né? A gente atua em 28 setores da economia. São 14 grandes exposições de negócios. E é diferente. Por exemplo, a gente tem uma feira para o Universo Pet, que hoje é a terceira maior feira do mundo. A gente recebe 40 mil visitantes. E ela é especial. Ela é uma feira que envolve emoção, porque a gente está falando do animal de pequeno e médio porte. Aí você tem um outro evento, também muito grande, que a gente recebe 88 mil pessoas no setor de construção. O setor nobre da construção, que é acabamento, louças e metais, tintas e iluminação. E você imagina você, em 10 dias, construir casas dentro do pavilhão. Então, ela também é bastante especial nesse sentido operacional. Em termos de sustentabilidade, como é que a gente olha para essa métrica dentro desse tipo de mercado? O que é o mercado de eventos? Eu acho que é importante dizer, e eu falo isso com muita tranquilidade, o mercado de eventos produz muito lixo. E eu falo isso de forma muito tranquila, porque é uma realidade. Então, você imagina, para exemplificar para a audiência, num evento como a Revestir, que é uma feira muito forte no setor de construção, que é a primeira feira do ano que a gente organiza, a gente chega a ter, em um dia de montagem, 3 mil pessoas. Eu coloco esse dado só para entender o tamanho, a dimensão do evento. Então, você tem ali praticamente uns 40 mil metros quadrados de estantes que são construídos. Para onde vai esse lixo? Então, essa é uma dor do setor. E a Nuremberg, já há algum tempo, sempre olhando para essa dor, a gente se incomodava muito na gestão desse resíduo. E aí, a gente começou a trazer algumas iniciativas. Isso começou, de novo, já há algum tempo. Então, por exemplo, a gente consegue hoje, depois de muito exercício, depois de muito teste, obviamente, a gente consegue fazer uma separação desse lixo antes dele chegar na caçamba. E a gente chama as cooperativas para fazer esse trabalho de separação, de segmentação. E aí, o lixo é destinado da maneira certa para o lugar certo. Então, é um trabalho que me enche de orgulho, porque a gente vem desenvolvendo isso já há algum tempo. E, de novo, me enche de orgulho porque, recentemente, o governador do Estado de São Paulo, o Tarcísio, ele teve o decreto de lei que lhe obriga agora as empresas, organizadores de eventos, a ter esse trabalho. Então, a Nuremberg, ela sai na frente ao que ela já está fazendo há algum tempo. Não, é interessante saber isso, né? Porque essa separação prévia que você cita também depende muito de orientação e capacitação para esse efetivo de pessoal contratado. Mas é o setor terceirizado que a gente fala dessa ligação de limpeza e descarte? Como é que olhamos também para essas ligações? São cooperativas. Então, a gente chama esse pessoal para nos auxiliar. O segredo, a mágica desse trabalho está antes de chegar à caçamba. Porque depois que o lixo entra na caçamba, você não tem mais acesso para onde vai. Então, a gente encontrou um mecanismo de chamar esse pessoal, as cooperativas, para fazer a separação do lixo, né? O que é madeira, o que é bagum, o que não é reciclável. E aí a gente leva isso para outros destinos e aí você faz a separação e dá o destino certo para esse material. Desafios da governança, no caso, você. Sobre essas métricas também, né? Eu sempre brinco que a relação trabalhista nesse sentido de setor mesmo de cultura organizacional é muito triage, né? Triangular mesmo. Você tem a liderança, os colaboradores e também a ponta de recrutamento, seleção e tal. Como é que funciona isso no mercado de eventos? A gente é bem crítico. A Nuremberg e Messi, a gente é bem crítico. A gente tem um trabalho muito forte, principalmente com os nossos fornecedores. É como eu disse no início, né? A gente chega a ter 3 mil pessoas trabalhando em um único dia montando um grande evento. É muita gente. É muito fornecedor que a gente administra de uma certa forma. Então a gente acaba, por exemplo, pedindo aos nossos fornecedores que contratem de 10 a 20% da mão de obra de profissionais de algumas comunidades que a gente nomeia e passa para eles, né? Isso no primeiro momento foi uma ação que a gente colocou e o bacana é que a gente viu isso crescendo e os próprios fornecedores fazendo a parte deles. Então esse é um trabalho que também me enche de orgulho. Ai, que bom. Parabéns, inclusive, João. Obrigado, obrigado. Quando a gente fala do cenário brasileiro em comparação com o internacional, tem algum país que serve como modelo, base ou não? Lênin, aqui a realidade doméstica é essa e aí os eventos também funcionam mais de acordo com essa realidade? Olha, o Brasil não passa vergonha, viu? Lênin, é bonito de ver o trabalho que agora está sendo feito aqui no país. Óbvio que em alguns países, né? O grupo tem sete subsidiárias, né? A gente vai dos Estados Unidos, China, Índia, Itália, Grécia, enfim. Então eu consigo acompanhar, não tão de perto, o trabalho deles, mas você tem sim alguns países que são mais desenvolvidos nessa área. A Alemanha, né? A gente lá na Alemanha não tem só a empresa que organiza feiras, né? A gente também tem o Centro de Exposições que hoje está listado entre os dez maiores e mais modernos do mundo e acabaram de fazer uma obra onde você tem energia solar em todo o teto do pavilhão. Então você imagina um pavilhão que é quase quatro vezes o tamanho de um AMB. Então você percebe que tem alguns movimentos bem interessantes de acompanhar e a matriz tem saído na frente nesse sentido. Que legal isso que você fala de painéis solares, né? Porque é um meio alternativo mesmo dessa absorção e produção também de energia. A gente fala da indústria fotovoltaica com tudo. A mudança da base energética também que vem com um comentário geral no mundo inteiro. E o Brasil buscando também essa projeção, esse protagonismo que a gente naturalmente já tem e só precisa ser bem encaminhado, né? É gestão. Sim, gestão. Gestão de gestão, né? Boa vontade e gestão. Inclusive falando dessa gestão, em paralelo com também esse setor, há algum entrave, impasse, desafio pra gente olhar a falta ou a necessidade da gestão pra também beneficiar cada vez mais o setor de eventos, João? Como é que a gente olha pra ele em aspecto amplo? Olha, o setor de eventos, ele emprega muita gente, né? Ele movimenta demais a economia, né? Hoje ele representa 4% do PIB nacional. Então é um setor que... Vamos olhar pro evento de uma forma diferente, né? Por exemplo, uma exposição, onde você recebe lá 40 mil pessoas visitando, sem contar os expositores. Você tá falando aí de umas 5, 6 mil pessoas, né? Aí você tem os fornecedores. Então você imagina a economia... Circulando. Exatamente. Aí os visitantes, eles vêm de fora. Então eles consomem hotel, restaurantes, transporte. Você começar a olhar o setor de eventos de uma maneira bem ampliada, é um setor extremamente importante pra economia. Sem contar os negócios que são gerados na feira. Porque no nosso caso, a gente é especializado em fazer eventos de negócios. Então, obrigatoriamente, a gente tem que fazer com que os nossos clientes vendam. De que forma? Trazendo os compradores certos. Então eu acho que o desafio, aí trazendo pra tua pergunta, o desafio nesse sentido é olhar pro evento, né? Pro setor, pra indústria de eventos com mais carinho. Pro setor público. Sim, claro. Porque agora com a reforma tributária, por exemplo, existe muita discussão sobre a líquida que vai ser aplicada. Isso é uma coisa que nos preocupa. Porque é um mercado, de novo, que movimenta demais a economia, que emprega muita gente, não pode ser impactado com aumento expressivo de impostos, como tá sendo previsto nessa reforma tributária. É importante essa sua fala, porque realmente a economia e essas mudanças de texto que já estão transitando ali pelo legislativo, realmente é uma cadeia de impacto. Seja mais positivo pra um setor, seja menos pra um outro. E é importante a gente ver como realmente isso vai acomodar e atender de uma forma geral, e justa, todos os setores, como é o setor de eventos que você cita. Qual seria o cenário perfeito, assim, João, pra um cenário de eventos, hein? Será que tem receita? Então, chegou a me ver tendo? É assim, a gente veio numa pandemia, né? A pandemia foi muito dura. A gente tem que relembrar isso, né? Muitas noites sem dormir. Imagina, preocupação. Tocar uma operação aqui no Brasil, uma operação de fora, né? Alemã, não foi fácil. Sim. A gente sobreviveu, graças a Deus. Mas foi muito duro, né? Então, a gente ainda tem alguns requisitos dessa época. E qualquer movimentação agora, que a gente começa a respirar, é muito negativa. Não, imagino. Sim. A gente falou até aqui, então, sobre a sustentabilidade, também a governança inserida. Social. Olhamos pra movimentações nesse sentido também, por parte da Nuremberg Mestres Brasil. Qual a preocupação com essa métrica também super importante? É grande. A gente tem, basicamente, duas iniciativas aqui, em relação ao social. A primeira que eu já disse, né? Que é pedir aos nossos fornecedores que selecione de 20 a 30%, perdão, de 10 a 20% da mão de obra que seja contratada de algumas comunidades que a gente tá nomeando. Essas comunidades, necessariamente, são no entorno do centro de exposições. 90% do nosso portfólio acontece no São Paulo Expo, com Antigo Imigrantes. Você tem muita comunidade ali que pode ser beneficiada desse trabalho. E o outro lado, que é mais uma grande novidade que a gente tá testando no mercado, é o Instituto. Eu, pessoalmente, nos últimos dois anos, tô trabalhando bastante nesse projeto. Fiz algumas mentorias. Eu tive a oportunidade de conhecer um profissional da Droga Raia. É um dos estudadores da Droga Raia. Sabe aquela revista que a Droga Raia vende na farmácia? Sim. Aquela revista já construiu muitos hospitais e ajuda muita gente, né? E tendo isso em vista, e depois que eu tive um pouco mais de aprendizado nesse sentido, a gente tá tentando trazer essa experiência pra dentro dos nossos eventos, né? A gente tem 3 mil clientes ativos que participam das nossas feiras. E a gente tá colocando no contrato de participação a opção das empresas doarem algum tipo de valor. E a gente tá pegando todo esse montante. A gente começou isso agora, em agosto, com a Pet. E agora a gente vai continuar com a Analítica e com mais 3 feiras esse ano. E vamos ver onde vai dar. Porque a ideia é arrecadar o máximo de valor, pra depois a gente poder construir ou alguma creche, ou alguma escola, alguma instituição na região, próximo de novo ao São Paulo Expo. Ainda é uma grande novidade, a gente tá passo a passo, mas a gente já conseguiu arrecadar um certo volume de valores. Então eu imagino que nos próximos 2 anos, se a gente conseguir chegar em certo montante, alguma coisa boa vai vir, uma fundação Nuremberg Mestre do Brasil. Olha que bom saber que você tá compartilhando isso aqui com a gente, né? E obviamente vai ser realmente um impacto positivo, é, João. Olha, a gente vai agora pra um rápido intervalo. Te convido a continuar por aqui. Na volta, João Paulo Piccolo, CEO da Nuremberg Mestre Brasil, continua falando sobre o setor de eventos e essas métricas ISG inseridas. A gente volta já. ABCD e ISG de volta. Tá comigo, João Paulo Piccolo, CEO da Nuremberg Mestre Brasil. João, no bloco anterior, foi muito bom saber até aqui os avanços, os detalhes, né, sobre as métricas ISG no setor de eventos. E eu fiquei com uma curiosidade a respeito das estandes, que a gente vê como característica principal de todo e qualquer evento ou feira, né? Estandes sustentáveis, temos? Tem, bastante. Bastante novidade pra ser dito aqui. Acho que é bom começar, né, com o que você mesmo disse, né? A quantidade de construções que são feitas pra ter uma feira. Você tem eventos que a gente chega a ter dez dias de montagem. Cinco dias, seis dias. Esse, mais ou menos, é o padrão, porque as empresas estão construindo os seus estandes, né? Então, tem muito material. E parte desse material não é reaproveitado, né? E pensando nisso, no momento que a gente tá vivendo como sociedade, a gente, através de um parceiro, né, que nos apresentou um projeto, né, que chama-se USET, né, a gente vem trazendo uma solução inovadora, que são estandes 100% renováveis. Então, o mesmo estande que eu uso numa feira, eu posso usar em outro evento. Então, a gente tá começando esse projeto, na verdade, começou em 2022. Não é um trabalho fácil de ser viabilizado, porque tem uma questão cultural no Brasil, né, das empresas. Eu quero estar maior, eu quero estar mais bonito, eu quero estar apresentando a minha empresa de uma forma mais expressiva, vamos colocar dessa forma. E o estande sustentável, ele não tem tanta, esse olhar pra beleza, vamos chamar assim. Então, eventos consagrados, eventos que já existem há anos, é mais difícil fazer esse movimento. Agora, eventos novos, que são iniciativas novas, você consegue trazer o USET de uma maneira mais fácil. Isso acaba obrigando as empresas a participarem só com essa tecnologia. Então, ano passado, a gente fez a primeira edição do Catarina Aviation Show, que é uma sociedade com o grupo JHSF, que os estandes foram todos o USET. E foi um sucesso, a ponto da segunda edição, que já aconteceu, também a gente respeitou 100% dos estandes renováveis. Então, a gente está acreditando nessa solução e percebe já em outras feiras do portfólio que algumas empresas estão usando. Então, começam a ter um movimento crescente de dois estandes para cinco estandes. Teve uma última feira que a gente fez, que a gente teve dez estandes e USET, que é 100% renovável. Então, não tem um material que não é reutilizado. Ah, que bom. É o consumo consciente, né? Consumo consciente. Para também até impactar a cadeia de descarte, como você também comentou no bloco anterior, mas de uma forma também diferenciada, porque você tem menos descarte, tem mais reaproveitamento. A gente está bem animado. As nossas estruturas, né? Porque o organizador de eventos, ele tem as suas próprias estruturas, né? Para atender o expositor, para atender o visitante. E a gente usa só USET. Então, a gente está bem animado com esse projeto, viu? Ah, que bom saber. João, falando de recrutamento e seleção nessa área, desde a qualificação nessa área até realmente meios e postos de trabalho que a gente pode olhar no setor de eventos como um todo. Qual a sua visão? Porque a gente fala de empregabilidade também e não à toa esse setor não só mobiliza a economia, mas também a empregabilidade, certo? Certo, é muita gente, né? Direto e indiretamente. Se você somar os dois, é muita gente. É até difícil expressar aqui algum número, mas para você ter uma ideia, como eu disse, 5 mil pessoas, 3 mil pessoas em um dia de montagem. Então, você imagina a quantidade de gente somado todo o período. A Nuremberg é uma empresa pequena e médio porte. A gente emprega aproximadamente 70 pessoas. A gente tem um departamento de recursos humanos que tem um trabalho muito bacana de selecionar os melhores profissionais do mercado. A gente tem um cuidado. A gente procura trazer uma turma nova, jovem, com uma cabeça diferente. Então, eu estou também muito animado com o time que a gente construiu ao longo desses anos e o mindset da turma. Você disse um negócio muito interessante no início que a história começa com a liderança, né? A história começa com o mindset de cima, né? E não estou falando de mim. Estou falando, inclusive, da matriz, dos alemães. Então, você percebe uma boa vontade de fazer diferente, de empregar as pessoas certas e tentar, de alguma forma, contribuir para o bem da sociedade. E, obviamente, que a gente fala da adequação cultural de cada local, né? Você fala da matriz alemã, que, obviamente, tem as questões peculiares de lá em termos de contratação, de cultura organizacional. E aqui no Brasil, não diferente. Até porque a gente fala de uma diversidade e inclusão também vista no mercado de trabalho, né? Perfeito, perfeito. Excelente ponto. É diferente. A gente tem que reconhecer que as culturas são diferentes. Os formatos também são diferentes. Sim. A gente está já caminhando para o final do ano. Sabemos de contratações temporárias como um todo no mercado de trabalho que se torna sazonal. No mercado de eventos, a gente tem também esses períodos que são mais ou menos viáveis para essas produções? Ou tudo depende da empresa envolvida, do tipo de convenção? Como é que olhamos para isso? Não, tudo depende do tipo de convenção, do tipo de evento, do timing do ano, né? Assim, a gente emprega diretamente 70 pessoas, né? Que trabalham 14 feiras, 100 conferências. Essa é a máquina que roda 365 dias por ano, né? Aí você tem momentos onde acontecem as feiras que você tem o trabalho temporário, né? Por job, vamos colocar assim, né? Então, você tem, por exemplo, uma feira como a FCE Farma, que é uma feira importante da indústria farmacêutica que a gente organiza no Brasil. A gente tem um período ali de três meses que a gente demanda um volume importante de pessoas, de mão de obra, para nos ajudar a realizar esse importante evento. É, esse período também é interessante até você compartilhar, porque tem todo o preparo, né? A dinâmica ali de você conciliar, acomodar tudo, até de fato acontecer, e depois a desmontagem. Dá trabalho, viu? Imagino, né? Eu falo assim, a gente começa a vender, assim, o trabalho de produção de um evento, de um projeto, começa na realização do evento. Então, eu já estou, por exemplo, a gente fez agora uma feira chamada Analítica Latin America. É uma feira de tecnologia para a indústria de laboratórios, pesquisa e desenvolvimento, não laboratórios médicos. A gente já começou a vender a edição futura no evento desse ano. Então, você começa o processo comercial, que as empresas, ah, eu quero ficar aqui, eu quero ficar ali. Então, já começa um processo comercial. Em paralelo, você já começa um processo de marketing, que o meu trabalho qual é? É levar o comprador certo para dentro do evento. E aí, você começa quais são as experiências que a gente vai trazer, as viagens internacionais para divulgar o evento. Enfim, é um projeto de um ano. Tem a gestão operacional para construir, você constrói um castelo, você constrói em cinco dias um evento para 30 mil pessoas. Então, dá trabalho. Então, você faz todo o planejamento durante esses anos. Imagino, conexão networking é tudo também nesse setor, né? É, tudo. É o nosso negócio, né? É. Nosso negócio, principal ativo de uma empresa como a nossa são as pessoas. Sim, com certeza. E a conexão entre elas. Futuro médio e longo prazo para esse setor? Qual é a sua visão? Olha, passada a pandemia, eu vejo o nosso setor como algo imbatível. É um setor que já passou por muitas crises. E eu não estou falando só no Brasil, estou falando em todo o mundo. muitos filósofos de plantão disseram lá atrás que o nosso negócio ia acabar. E assim que terminou a pandemia, os eventos cresceram. A gente tem dois KPIs. A gente tem o KPI de exposição, que é o número de empresas que estão investindo para estar num evento com seus estandes. E o outro KPI é o número de visitantes. As exposições cresceram, em média, 20%. E as visitações, 30%. Estou trazendo um número da Nuremberg Messe. Sim. Então, você concorda que é um momento muito especial que a gente está vivendo? Que bom. Isso foi em 2022, 23 ainda melhor. Então, é aquilo. O nosso negócio não é um encontro a cada semana. A gente não faz feira todo mês para um determinado setor. A gente faz um encontro por ano. Em alguns casos, um encontro a cada dois anos. Você concorda que esse único momento que você tem para encontrar a sua rede de contatos ganha força. Com certeza. Ainda mais agora nesse universo tão digital que a gente está vivendo. Então, é por aí mais ou menos que eu vou. O futuro do nosso setor é incrível. E, por falar em futuro, que já se faz presente quando a gente fala pelos avanços tecnológicos, a inteligência artificial e tal, gamificação de processos, também tem muita influência para esse setor. A gente olha para a tecnologia de alguma forma específica para os eventos? Olha, para facilitar o acesso ao evento, por exemplo, a gente sim usa muita tecnologia, reconhecimento facial é algo que a gente está olhando agora. Não só para agilizar o acesso aos eventos, mas por segurança também. A gente tenta manter o contato com uma determinada indústria, não só naqueles três ou quatro dias de exposição, mas sim ao longo do ano. E aqui entra o universo digital, fazer programas de matchmaking, onde você traz de um lado o comprador e do outro o fornecedor. Então, é estender essas oportunidades de negócio através de tecnologia ao longo do ano. Então, tem sim algumas iniciativas que a gente está trabalhando, mas um presencial... Não substitui, né? É imbatível. Eu também, particularmente, sempre me identifico mais com o cara-a-cara, essa troca, a energia é muito diferente. Para os eventos, obviamente, deve fazer um impacto gigantesco, né? Para melhor, quando é pessoalmente. Para melhor, para melhor. A gente está quase no final já. Antes, suas mensagens, suas dicas, fica à vontade para esse espaço. Bom, primeiro, obrigado. Prazer estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade. Convidar a todos para participar dos nossos eventos. Acho que deu a perceber que eu sou um apaixonado. Sim, pelo brilho no olho dá para ver. Já são pouco mais de 20 anos de história nessa indústria e é apaixonante mesmo. Então, quem quer conhecer um pouquinho da gente, sejam todos muito bem-vindos. Convite feito, então, João Paulo Piccolo. Muito obrigada por suas contribuições por aqui. Conte sempre com a gente. Até a próxima. Legal, obrigado. Obrigada. E para você também que nos acompanha, lembro sempre que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo. Empreender. Empreender. depois de próxima. Tchau. Tchau.